São tantas medalhas que precisa da ajuda da família e do treinador para assegurá-las. No peito do Adas Filho, de 14 anos, as principais, de bronze, do Campeonato Brasileiro de 2018 e 2019. O único goiano até então que esse ano trouxe medalha nessa categoria. Mas a lista de títulos é bem maior. Eu já fui campeão em Goiano, Centro-Oeste, já consegui troféu no Centro-Oeste, no Goianos. Já bati vários recordes no Goiano, consegui duas medalhas, terceiro lugar no Brasileiro. É uma lista um pouco longa, sabe? E pensar que ele descobriu que sabia nadar sem nunca ter nadado. Eu comecei a nadar num riacho, eu falei, eu nunca tinha nadado na vida. Eu falei, pai, eu vou nadar de um lado para o outro do riacho. Ele falou, tá, eu fui lá e tentei nadar e consegui. Eu falei, pai, eu vou voltar até você. Aí eu fui lá e voltei e consegui de novo. Para quem começou por um acaso, os resultados são mesmo surpreendentes. Todos esses troféus e há cerca de 140 medalhas foram conseguidos em apenas dois anos de treino. De concreto até agora, ele só tem o pai-trocínio e o apoio do SESI de Campinas, onde treina. E o professor aqui, diferente de quem tem apoio maior, é tudo, como conta o Adas Pai. Agora no Brasileiro mesmo, que ele disputou em Belo Horizonte, eu estava conversando com alguns colegas, pais. Um exemplo, o atleta do Fluminense, que ganhou a medalha de ouro na prova principal dele. Tem fisiologista, nutricionista, psicólogo, maçoterapeuta, fisioterapeuta. Uma estrutura grande atrás, né? Hoje o Pedro Durantes, que é o treinador, é o fisiologista, é o nutricionista, é o psicólogo, é o treinador, é o coach, é tudo, né? É pesado, mas é o que temos para agora, né? Pedro Durantes descobriu o Adas numa espécie de peneira, sem pretensão. O menino se destacou. A pessoa pode ser forte, mas se ela não executar a técnica corretamente, ela tem dificuldade de fazer a prova, as distâncias e etc. E a facilidade dele de executar os movimentos chama a atenção. Esse ano, o adolescente ainda tem uma série de competições. A gente tem o Campeonato Goiano no dia 6 e 7 de julho, lá em Anápolis, onde ele vai buscar bater alguns recordes, né? Se tudo der certo e for bem. No segundo semestre, a gente tem a segunda temporada, a temporada de verão. Na temporada de verão, a gente tem um torneio centro-oeste muito importante em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos o troféu Chico Piscina em Mococa, que é um campeonato internacional. E tem o Campeonato Brasileiro de Verão, onde a gente vai buscar mais uma medalha. Patrocínio, apoio, seriam muito bem-vindos, conta o pai orgulhoso. A gente vai lutando, vai trabalhando para poder dar o suporte para ele. Enquanto não chega um patrocínio de alguém que possa ajudar a natação em si, não digo não só, meu filho. Natação é um esporte caro. Só o óculos custa no mínimo 250 reais. O Adas nada por semana, o equivalente a 100 quilômetros. E tem fôlego para uma carreira de determinação. Grandes conquistas vêm com grandes sacrifícios. Você não sacrificar indo todo dia treinar, deixando de sair com os amigos, brincar, ficar em casa, descansar, você não vai conseguir pegar o resultado que você quer. Andere... Andere... E aí E aí E aí E aí E aí E aí